Música Mais de 20 mil pessoas, entre docentes, estudantes e técnicos administrativos, passam todos os dias pelo campo central da UFSM. Cerca de 6 mil veículos transitam diariamente pelas ruas da universidade. Para receber toda esta demanda, é preciso investir em melhorias tanto para os pedestres como para os motoristas. A grande preocupação que nós temos, em termos de universidade, é a dificuldade que nós estamos tendo de acesso. Então, quanto mais aberto, mais descentralizado tiver o tráfego dentro da universidade, mais rápido nós vamos circular aqui dentro. Para resolver este problema, foram planejadas a entrada pelo PAINS, ao lado da FATEC, a rua do lado da biblioteca do CCSH e o acesso atrás do hospital universitário. Com a entrada do novo acesso pelo ginásio da La Fávera, o eixo entre a FATEC e o centro de convenções será o segundo eixo principal de toda a universidade. Veículos que adentrarem a universidade virão por este eixo aqui. O acesso pelo PAINS pretende desafogar o trânsito de vinda ao FSM. Que é exatamente a interface entre a zona urbana de Santa Maria e a área da universidade. Então, é o ponto mais próximo que nós temos de fazer o acesso a 287, o acesso à zona urbana de Santa Maria, é o ponto mais próximo. Os planos são de transformar a rua em uma avenida com ciclovia e um corredor exclusivo para os ônibus. Com a construção dos prédios dos cursos de música e letras e com a vinda de todo o centro de ciências sociais e humanas para o campus, se abre mais uma frente de acesso rápido à universidade. Prevendo, evidentemente, que aconteçam todas as obras lá na cidade, para facilitar esse acesso aqui, para descarregar a travessia do Calmovi, que é o grande prédio de Santa Maria hoje. Os futuros prédios de odontologia e fonoaudiologia já contam com uma infraestrutura viária preparada para receber os estudantes. Além de completar o eixo Leste-Oeste, também permite que se dê acesso rápido aos futuros prédios da odontologia, da fonoaudiologia e a expansão do CCSH. Então, o que a gente quis com isso aqui é preparar esse espaço todo aqui para expandir a área de saúde da universidade. E para amenizar o barulho do trânsito, foi escolhido um tipo de pavimentação especial. O concreto asfáltico é o mais suave para deslizar com o veículo. Até o ano passado, foram investidos R$ 13 milhões na malha viária. Para este ano, estão previstos R$ 3 milhões. R$ 15 milhões. R$ 15 milhões. Legenda por Sônia Ruberti